Top 10 celulares pra jogar Free Fire Muita gente tem dúvida de como comprar um celular que não trava, que a câmera é boa e é bom pra jogar também Mas eu não vou entrar muito aprofundado nesses negócios aí de processador, essas coisas aí Mas o vídeo vai ser top demais, então vamos começar e já deixa o like né Muito bem, eu tô aqui no site 10 melhores celulares pra jogar Free Fire Mas não é só pra jogar não, tá? É pra você gravar vídeo, um celular que não trava e pra jogar outros jogos Não é só Free Fire não, tá bom? Mas dá pra você fazer muitas coisas, é celulares muito bom Então vamos começar né, tem até um vídeo aqui de uma pessoa que fez Mas eu não cheguei a assistir, mas eu vou fazer aqui do meu jeito né Em décimo lugar, em décimo lugar está o Xiaomi Redmi Note 8 Eric, você já usou o celular da Xiaomi? Eu já usei, uma amiga minha tem né, o Redmi Note 9 Mas é muito bom, é muito bom mesmo pra jogar Clash Royale, Free Fire e outros jogos também mais simples Mas o Free Fire rodou muito bem porque o jogo não é pesado, o jogo não é pesado Se você tem um celular simples mesmo, não vai funcionar, nem o jogo né, nem o jogo Mas Free Fire não é pesado tá, mas ele necessita bastante do CPU do celular E se o celular também tem GPU, placa de vídeo, tem celular que tem placa de vídeo né Então vai funcionar muito bem Então o Xiaomi Redmi Note 9, ele é muito bom e o 8 também, não muda muito tá, não muda muita coisa Mas o celular é muito bom, você pode ver aqui ó O processador Qualcomm Snapdragon, que o pessoal fala né, que é um processador muito bom CPU também, o Octa-Core, aí tem os negócios do processador Sistema operacional é o Android 9 Pie, porque é o modificado deles né Então o sistema de mexer no celular é bem complicado, é bem complexo Eu não gostei muito, por isso que eu só vou ficar mesmo no Samsung Porque eu me acostumar a mexer no sistema novo, da Xiaomi, da Apple, da Motorola, não vai tá Então pra mim é só Samsung Mas se você gosta de celulares novos, mexer, ter mais experiências Você pode sim comprar o Xiaomi Redmi Note 8 ou 9 também né E memória RAM né, tem 6 e 4 giga, então é top demais, 64 giga, 128 Aí tem aqui as outras coisas, câmera frontal, bateria de 4000 mAh, carregador 18 watts Então vamos continuar Em nono lugar está o Motorola Moto G8 Eric, você gosta dos Motorola? Eu até curto assim a marca né, a marca até que vai assim Mas eu não gosto tá, desculpem quem gosta aí de Motorola, mas eu não gosto Eu gosto, eu gosto só de Samsung Então o Motorola, ele é um celular bom Eu já tive Motorola, meu pai tem um Motorola bom também, que dá pra jogar E também testei Free Fire, roda muito bem Mas eu não gosto do sistema dele, eu não gosto É um bom celular, se você tá pensando em comprar um Motorola Pega esses da lista, tá bom? Motorola Moto G8 Você pega que tenha mais de 4 giga de RAM Ou mais né, 6 giga, 128 giga de armazenamento Que é muito top Então você vai ver o seu processador né É um Qualcomm Snapdragon Acho que é assim que fala né Mas enfim, é esse patamar aí tá Snapdragon, que o pessoal fala aí Sistema operacional Android 10, mais atualizado O meu S20 já tem o Android 11 né Eles falam que ainda vai ter o 12, não sei hein, não sei Enfim, 4 giga de RAM, 64 giga de armazenamento E também o DPI da tela, a câmera, não sei o que lá A bateria de 4000 mAh, carregador 18 watts 18 watts né Então é isso aí, Motorola Moto G8 Eu já vi na loja tá, eu já vi na loja Peguei lá, mas não cheguei a jogar Mas o meu pai tem um Motorola, acho que é o G8 Play Acho que é o Play hein Infelizmente não tem a foto dele aqui né Podia ter a foto junto Mas é um bom celular tá, é um bom celular Em oitavo lugar está o Motorola One Macro Nossa, é ele que só tem Motorola nessa lista? É, tem bastante tá, tem bastante Mas eu também botei os meus celulares que eu já testei da Samsung Tá bom? Então quem gosta de Samsung, no finalzinho do vídeo vai ter Que é um dos primeiros lugares, vai ter o Samsung Aqui eu botei mais porque é um celular mais assim de boa Se você não quer gastar muito num Samsung Você pode ir no Motorola Mas eu não aconselho tá, mas é uma marca boa Mas eu não aconselho você ir Então Motorola One Macro Eu já vi vídeo no YouTube do pessoal testando esse celular pra jogos Qualquer tipo de jogo, não só Free Fire Qualquer tipo de jogo Ele não trava aplicativos YouTube funciona muito bem WhatsApp também Você pode abrir vários aplicativos Que ele não trava porque ele tem 4GB de RAM E também o armazenamento é 64GB É muito pouco tá, é muito pouco mesmo Se você vai usar pra gravar vídeo Você não vai conseguir Você tem que ter um cartão de memória mais de 100GB Porque não tem condição tá Ele é muito pouco armazenamento Mas enfim é um bom celular Em sétimo lugar está o Motorola Onifusion Esse eu não vi nas lojas Não cheguei a ver porque não tinha tá Aqui na minha região não tinha esse celular Então eu pesquisei no YouTube Quem comprou esse celular e testou Ele funciona bem também Só que você não consegue usar muitos aplicativos ao mesmo tempo Você não consegue A área que eu tenho esse celular ele é muito bom Tá beleza né Mas dependendo dos aplicativos que você tem Ele não funciona muito bem Se você deixar tudo aberto em segundo plano Mas é um bom celular É a mesma coisa que os outros Só muda mesmo o modelo e o nome assim E algumas coisinhas a mais ou a menos que botam Pra dar um custo benefício tá Mas pesquisa muito Esse vídeo é mais pra dar um alerta né Pra você conhecer melhor o celular Coisa assim E porque muita gente pediu pra mim fazer esse vídeo O pessoal gosta de me ver falando também Dando dicas Enfim Mas pesquisa muito bem antes de comprar um celular Porque tem muito celular Muito celular bom e ruim também tá Em sexto lugar lá no site Tinha o Motorola Moto G9 Plus Mas eu botei o celular meu O que eu tenho né Eu já testei tudo Que é o Samsung Note 9 Tem o Note 9 da Xiaomi né Mas esse é da Samsung Então Galaxy Note 9 Tem o Note 10, o Note 20 Mas isso já é outra coisa né Outro patamar Enfim Mas o Note 9 também é um bom celular pra você jogar Só que o único defeito de celular é a tela É isso aí Depende da sua mão né Dependendo muito da mão da pessoa É bom ou ruim pra jogar Pra mim Como a minha mão sua um pouco Então fica ruim de mexer É a mesma coisa que você jogar com o celular molhado Embaixo da água É a mesma coisa Não vai, não funciona Então você tem que usar uma película Pra conseguir jogar Free Fire nesse celular Eu não me lembro que processador que ele tem Mas é um bom processador né Pelo preço do celular Se você já conhece é um bom processador Tem 4GB de RAM 128GB de armazenamento Em quinto lugar Está o Xiaomi Redmi Note 9S Esse celular também é muito top É muito bom mesmo Eu nunca mexi nesse aí Mas eu já mexi num celular Xiaomi Pelo menos Eu já peguei pra fazer um teste Porque a mulher perdeu os contatos do celular E ela mandou reinstalar o WhatsApp Então eu tive a oportunidade de mexer num Xiaomi né Ele é parecido com o Samsung O modelo do celular Mas depois que eu fui ver Eu disse Ué, não é o sistema do Samsung Não é assim Porque parecia um A50 da Samsung né Aí fui ver a Xiaomi E disse Nossa que top hein E não trava o celular da Xiaomi É muito bom mesmo Em quarto lugar Está o Samsung Galaxy S10 Lite Eu já tinha o Samsung Galaxy S8 É um bom celular Muito bom mesmo Só deixei cair Aí complicou muito né A tela é de AMOLED Então a tela é muito forte Só que se você deixa cair Não adianta Porque a tela é curvada né Se a tela é curvada E você deixar cair de quina Deu Não adianta mais Não adianta a tela segurir a Glass Aqueles negócios lá que eles falam né Não adianta Não adianta Vai quebrar toda a tela E custa aí uns dois mil reais né Dois mil e pouco Até fala aqui ó Mas isso aí vai depender do dia do ano Que você está assistindo esse vídeo Mas é um bom celular A linha S Linha S A linha A Dependendo da linha A né A50 já é mais bom Linha Note e linha S Mas Eric A linha J É boa? Um J8 Prime Até que vai Até que vai né Mas não vai suportar muita coisa não Mas é um bom celular É um bom celular né Em terceiro lugar Tinha o LG Mas eu não vou falar de LG aqui não Tá Desculpem quem tem LG Mas LG não vai entrar aqui no meu sistema Em terceiro lugar Está o Asus Eu até botei aqui ó Na minha colinha né O Asus Zenfone 7 Pro Então esse celular da Asus É muito bom também Eu nunca usei um celular da Asus Eu nunca usei Eric você já usou? Não Eu vi vídeo no YouTube né Eu tinha que ver vídeo no YouTube Para entender um pouco do celular É um celular muito bom Só me esqueci o processador Mas o processador é intuito Esses aí que eu já falei né É os processadores mais novos Claro Se o celular é novo né Se o celular foi lançado em 2019 2020 É um bom processador A linha da Asus É um bom celular também Eric eu não gosto É tem gente que não gosta né Como eu não gosto de LG Motorola Então eu gosto só de Samsung Tem gente que gosta só de LG Ou de Motorola Então enfim Mas isso aí vai depender do seu bolso E do seu gosto Quem já teve Galaxy Win aí Sabe como que é né Só quem tinha Sabe o que acontece E aqui está o celular top Se você quer gastar mesmo Eric eu não quero celular simples aí Eu não quero Xiaomi Esse Motorola Eu não quero nada disso aí tá Eu sei que é bom celular Top demais Só que eu quero um celular top mesmo Sabe Tem o iPhone né O iPhone 12 iPhone 11 Mas eu não vou entrar com iPhone aqui não Tá bom Mas em segundo lugar Está o Samsung Galaxy S20 Ultra Que é o meu celular Onde eu gravo os vídeos E faço tudo aqui no canal Mas o meu principal É o S20 Ultra Então é um celular muito bom Eu já tenho o vídeo dele aqui no canal Mostrando a caixinha Tudo Se você não assistiu Eu vou deixar pra você assistir Pra você entender sobre esse celular Então eu vou deixar ele aqui em cima Então é só você assistir o vídeo lá Depois que terminar esse E é top demais E eu não vou falar mais dele Porque você vai assistir o vídeo lá né E em primeiro lugar Está o Samsung Galaxy S21 Ultra né Que é o mais top do que o S20 Mas é a mesma coisa Eu até gostei do layout tá Gostei e não gostei Por que Eric Você não gostou do layout? Porque não vem fone Não vem carregador E não vem essas bagunças aí né Não vem nada O S20 também não veio Conector Pra fone de ouvido Não veio nada Conector pra computador Não veio nada sabe Só veio o carregador O cabo USB-C Pra USB-C E o fone Enfim Mas então é isso Espero que você tenha gostado Se gostou Deixa seu like no vídeo Se inscreva no canal Se faltou algum celular Comenta aqui embaixo Acho que eu posso fazer A segunda parte Porque eu não ia falar Todos os celulares do mundo né Tem celular muito bom Que não tem aqui na lista Tem celular muito bom Mas então é isso Obrigado mesmo Quem assistiu até aqui Deixa seu like Como eu falei né Se inscreva no canal Ativa o sininho E se você quer ver Mais um vídeo meu É só clicar aí no lado Então é isso Um forte abraço a todos Falou E até amanhã Tchau 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 Tchau